Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco lança seu novo cartão Mastercard Black. Pois é, o Bradesco não está brincando não e não vai deixar o Itaú sozinho no pódium. O Bradesco acaba de lançar o seu mais novo cartão, o Mastercard Black do Bradesco, sem anuidade para sempre. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O Grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo diamante, o grupo de imersão. E você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, gente, o Bradesco não podia ficar para trás. Ele viu os concorrentes lançando essas modalidades de cartões e o Bradesco, nada bom, lançou o cartão Black também sem anuidade para sempre. Só para você entender, o Itaú Personalité lançou o cartão Black com cashback. Depois lançou o Black com pontos e também o Black sem anuidade, sem pontos, sem cashback para sempre. Quando foi, um período depois, o Santander lançou o cartão Unique com pontos e o Unique Black com cashback. Ou seja, existe o Unique Black com pontos e existe o Unique Black com cashback. O Banco Inter lançou o cartão Black campanha, o Black investidor e o Black através de investimentos e com cartão ilimitado, sem anuidade. O C6 Bank lançou também a versão do cartão Black comum, a entrada, dois pontos, cada dólar gasto. Depois lançou o Black com pontos variados e o Black ilimitado, três Blacks. O Bradesco não queria ficar para trás. Só existia dois cartões Black do Bradesco, o Black Varejo e o Black Prime. E agora o Bradesco traz o Black sem anuidade para sempre. O Black sem anuidade, sem pontos, sem cashback, sem salavim. Leandro, que Black é esse então? É um Black híbrido que nós podemos dizer. Esse cartão não tem pontuação, não tem cashback, não tem anuidade, mas é um cartão Mastercard Black. Ou seja, ele é emitido pelo Bradesco, ele tem os benefícios da bandeira Mastercard Black e carrega alguns benefícios que o Bradesco põe junto aos seus cartões. Por exemplo, esse cartão também pode liberar para você 50% de desconto em entradas em cinemas e teatros junto ao Bradesco. Ele também tem os benefícios de menus que o Bradesco tem. O cartão do Bradesco e o Black Bradesco sem anuidade, sem pontos, também entraria. E ele tem todos os benefícios que a bandeira Mastercard Black tem que eu vou mostrar para vocês. O nome do cartão é Bradesco Prime Mastercard Black sem pontos. Só para você ter essa noção de como seria o cartão. Ele tem o benefício como, por exemplo, o Price Cities. No nosso blog, alta-renda-blog.com.br, do lado de cada benefício, eu deixei o Saiba Mais. Você está vendo que está alaranjadinho? Se você clicar sobre ele, vai abrir o benefício para você de cada item. Então eu deixei dessa forma justamente para você ter um benefício melhor na hora de pesquisar cada benefício, tá bom? Price Cities. Sala VIP Guarulhos, de graça. Sala VIP 1, sala VIP 2 Express da Mastercard Black ilimitado, tá? Para o titular e os adicionais. Então, como o cartão não tem anuidade para o titular, não tem anuidade para os adicionais também. Então, tanto o titular quanto os adicionais entram gratuitamente nas salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Mastercard Airport, fornecido pelo LundKey, aí no caso é cobrado acesso pago, tá? Então não é de graça esse benefício. Mastercard Travel Rewards, ele tem o benefício Mastercard Airport Concierge, assistência global em emergência, organização e planejamento de viagens, experiências especiais, entretenimento, serviço de informações, lembretes, pesquisa e entrega de presentes, indicações, seguro médico em viagens Master Assist Black, Master seguro de automóveis, proteção de bagagem, inconveniência de viagem, proteção contra roubo em caixas de eletrônicos, proteção compra protegida, garantia estendida original, Price Cities, Mastercard Surpreenda, oferta especiais, surpreenda em restaurantes, isenção de rolha, benefício para o seu dia a dia, e aí sim você tem o completo benefício do Mastercard Black novo do Bradesco. No entanto, o Bradesco também trabalha com Mastercard Black com pontos, varejo e também do Prime, veja. O Mastercard Black varejo do Bradesco, a cada um dólar gasto no crédito nacional, é dois pontos a cada dólar gasto. E a cada um dólar gasto em compras internacionais, é três pontos a cada dólar gasto, campanha válida do dia 24 de outubro de 2023 a 31 de março de 2024. Já o cartão Mastercard Black do Bradesco Prime, Mastercard Black, a cada um dólar, dois pontos, nacional e três pontos a cada dólar gasto internacional, campanha válida do dia 24 de outubro de 2023 a 31 de março de 2024. Lembrando que esses dois cartões que eu expliquei agora, com pontos, livelo, os pontos vão para livelo, ele tem dois acessos cada ao Lounge Key. Então, tanto o Black Varejo quanto o Black Prime, ele possui dois acessos na sala Zip do Lounge Key para o titular e os seus adicionais. Lembrando também que o Bradesco prorrogou a campanha de isenção da anuidade vitalícia e o Mastercard Black com pontos do Bradesco, vale muito a pena você pedir esse cartão se você isentar a anuidade dele ou do Visa Infint, que são os melhores cartões da campanha com a anuidade vitalícia do Bradesco. Se você gasta R$ 3.000 em até 90 dias após a chegada do cartão, você mantém a isenção vitalícia para sempre dos cartões Black e Infint do Bradesco. Então, uma pegada legal seria esse cartão que pontua do Bradesco e você gasta R$ 3.000 em até 90 dias, ou seja, R$ 1.000 por mês, em até 3 meses você isenta a anuidade para sempre desse cartão, vale super a pena. A pontuação é boa, dois pontos e três pontos. Lembrando que após a campanha pode acontecer de voltar para 1.8, que é uma campanha promocional. O Bradesco prorrogou, está prorrogando desde dezembro, já estamos em março, prorrogou de novo, então pode ser que ele prorrogue essa pontuação e mantenha dois pontos a cada dólar gasto ou 1.8 a cada dólar gasto depois que acabar essa campanha. Pessoal, está aí para você o novo Bradesco Mastercard Black sem anuidade para sempre. Não precisa gastar, não precisa ter compras para poder isenção do cartão, a anuidade é grátis para sempre. Basta solicitar o cartão sem anuidade, sem pontos, sem cashback, que o Bradesco já sabe qual é o cartão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Vitor Vieira, um grande abraço. Carla Leite, um grande abraço. Regina Astle, um grande abraço. Hilário Manuel, um grande abraço. Jonas Goulart, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.